E aí galera, beleza? Aqui tá rolando o Patil, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Titanfall E galera, hoje eu vou mostrar pra vocês um build muito rápido e muito prático pra você que tá começando E ele é muito bom também, tá galera? Seguinte, equipamento de piloto, piloto personalizado 2, esse é o build que eu vou mostrar Arma primária Shotgun EVA 8, o que que completa com essa arma? A habilidade tática estimulante, que aumenta a sua velocidade Bolsa explosiva, se você não tiver ainda pode ser a granadinha normal, whatever, isso aqui não muda muito E a pistola RE-45, que supre a cadência de tiros da Shotgun, tá? Também usa o kit de parkour melhorado que vai te ajudar E o detector de soldados que vai te ajudar a ver onde estão nascendo os personagens Esse build, ele é focado em você pegar inimigos de costas e desprevenidos, tá? Eu vou colocar uma menininha para seduzir eles E vamos lá para a partida, pessoal, vocês vão ver que é muito bom Eu vou filmar o early game, isso aqui é muito rápido, você vai chamar o titã muito rápido também Essas dicas aqui são bem legais Arma de titã, whatever, na verdade o foco é Shotgun, estimulante, explosivos vão ser importantes também O parkour melhorado e a pistola reserva para emergências, tá pessoal? Eu vou procurar uma partida e quando chegar lá eu chamo vocês de volta, então esperem aí Bom galera, então começamos, estamos aqui no mapa A parte inicial e mais difícil é você achar onde é que vai ser a área de conflito, tá pessoal? Então vai ter um lugar aqui que vai começar a chover inimigos Tem que ficar ligeiro para passar por esse lugar sem que eles te vejam Que no caso já é aqui, ó E eu já consegui derrubar um inimigo Mas mesmo assim eu estou mal porque eu levei tiro ali Então quer dizer que eles me viram também Opa, não, não, não pode encontrar com ninguém de frente Não, não dá certo, claro Caraca, ferrou Tem um ali embaixo também, eu vou ter que dar a volta, peraí Beleza, consegui Ah não, usei minha mina no lugar errado, gente Esbarrei no botão Que porcaria, viu? Aqui ó Ahn, peraí, não consegui pegar os caras de costas Se der certo Ai não, filha da mãe Bom, já deu errado galera Na verdade já deu errado o plano O ideal era eu ter conseguido chegar Antes dos caras perceberem que eu estava fazendo alguma coisa Eu ter dado a volta e pego eles de costas Mas já não deu muito certo Deixa eu ver se tem alguém aqui no caminho enchendo o saco Não, é só espectro mesmo Ah, já deu tudo errado galera Já deu tudo errado A ideia era boa Eu juro que era boa a ideia Só não foi bem executada Tipo, vocês veem que a ideia é sempre você chegar pelas costas do adversário Só que eu me dei mal, velho Logo de começo ali eu errei o ponto de conflito da batalha Tem um cara ali ó Que eu vi ele invisível Mas aí já era já Deixa eu ver se dando um pique que eu ainda consigo alcançar eles Tá, ainda vou pegar um de costas Vocês estão vendo que toda hora se você for rápido Você consegue pegar alguém de costas É, mas eu vacilei Porque eu não consegui chegar muito perto dele Nossa, levei bomba, velho Bombacinha de player Peraí, por enquanto nada Beleza, só bot Ahn, na verdade deu bem errado Eu comecei com 25 pontos Mas deu errado galera Ahn, eu tô apertando toda hora o F pra bater Acostumei com o outro jogo que eu tava jogando aí Nem sei qual que é E o F que batia Agora eu tô batendo Tentando quebrar os negócios com o F aí Ahn, vamos tentar aqui ó Acho que eu vou conseguir pegar mais um ponto aqui Mais um spot dos adversários de costas Não, já era Já tem titã aqui Bom, já deu tudo errado galera Na verdade o early game não deu muito certo Mas o jogo em si agora Eu até que eu não tô mandando tão mal Eu sou segundo do time E meu time tá ganhando Então não tá tão fraco Pra eu estar em segundo lugar assim Então facilmente É, vocês podem ter visto que mesmo dando errado Ainda assim eu consegui algumas Alguma Uma boa vantagem, né Eu tô errando também Nossa, um absurdo Ah, brincadeira jovem Eu tô jogando mal galera Vocês podem ver que o build funciona Pelo estrago que eu já consegui Querendo ou não fazer, né No, no, no No time dos adversários ali É sério mesmo Que eu errei dois tiros Caraca velho Eu tô cego nessa partida Que raiva Mas então pessoal É, a ideia do build é essa Vocês viram que ele é simples de jogar E é simples de você não esbarrar inimigos Tão rápido Ai caraca Titã não Corre do titã jovem Vamos tentar dar a volta aqui Aí ó Consegui ó Spawnar uma vez certa Beleza ó Vocês viram como é Quando a gente sai nas costas dos inimigos velho Dá nem graça Aí ó Nossa moleque Esse estraguinho monstro aí Que eu fiz agora, hein É jovem Quando dá certo Dá bem certo, né Aí vocês podem ver que ó De uma rodadinha Já deu adiantada pra caramba No meu titã já E é isso aí pessoal Vocês viram que é essa Essa é a ideia É você esperar os caras Terem um ponto de De spawn, né Cair uma cápsula Vai ter muitos inimigos Dar a volta e pegar eles de costas No final das contas Não deu certo no momento Que eu queria Mas deu certo ainda assim Numa outra etapa ali Tem um cara no meu time Que tá muito bem Mas vocês podem ver Que o time tá arrebentando Né velho A gente não deu nem muita chance Pros caras É uma estratégia Se você tiver uma equipe grande Se você tiver jogando com uma galera No TeamSpeak e tal Você vai conseguir fazer um estrago Muito rápido E muito bom Deixa eu só dar uma câncer Aqui nos caras Vamos jogar um gázinho Elétrico ali Que já vai dar um prejinho Em todos eles ali ó E bom pessoal É isso Essa é a estratégia Vocês entenderam né Como chegou o Titã agora Eu acabei fugindo do fogo Mas a estratégia é essa Do build Você chegar rápido Correndo Tem uma alternativa Pra esse build Eu vou trazer em um outro vídeo Que é com a Submetralhadora Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Muito, muito obrigado Por terem ajudado até aqui Um abraço Nossa velho Eu tô arrebentando muito Agora aqui de Titã Meu Deus do céu Deixa eu ver se consigo mandar Mais um gás elétrico aqui Você vai dar um prejinho Nos caras ó Caraca moleque Fizemos estrago aqui Olha Acabou Caraca velho A ideia não era gravar A partir até o final Mas já acabou Agora é só não deixar O inimigo escapar ó Tem um nas minhas costas aqui Eu não sei se é amigo Ou se é inimigo Mas não vai dar nada Deixa ele aí Já saiu já ó Cadê Foi muito boiada galera Caraca Bom então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Do build Da estratégia Que eu ensinei pra vocês Nesse vídeo É Eu gostei bastante Não é a classe mais forte Porém ela é muito divertida E muito fácil de se jogar Vamos ver se Ah já era Já acabou Já matamos todos os inimigos Não deu nem graça Bom pessoal é isso Muito obrigado por ter assistido o vídeo Até aqui Um abraço do Patif Até a próxima E valeu